Senhor Ministro, Senhoras e Senhores da Economia, Caras colegas, ao fim destas horas todas gostaria de começar por afirmar que estamos perante um Ministro residual e amnésico. Residual porque de facto cada vez que o Senhor Primeiro Ministro mexe na estrutura do Governo, lá cai qualquer coisa da sua esfera de influência e por isso temos sempre esta sensação que não sabemos até quando é que o Ministro da Economia existe ou não. E pior é que isto vai sendo percebido e percepcionado pelas pessoas. Nós, esta Comissão esteve há poucos dias atrás a visitar zonas industriais danificadas pelos incêndios e a verdade é que os autárquicos, os empresários falaram-nos muito da importância do Ministro da Agricultura, do Ministro do Planeamento, mas o Ministro da Economia, em bom rigor, ninguém disse que era necessária a sua intervenção porque de facto eles não assim a percebem porque o Governo, os mecanismos que estão ao dispor das pessoas, não passam por si. É isto e por isso cá está a questão da residualidade. Mas do ponto de vista da amnésia, sempre são vários tipos de amnésia, uma mais longínqua e outra mais recente. Era importante o Senhor Ministro recordar-se do seu trajeto até 2011 e onde é que estava em maio de 2011 e ao longo de todo aquele período antes, porque o Senhor Ministro chega aqui e diz, não vou falar do passado e depois fala sistematicamente do passado e fala 2012, 2013, mas tem uma amnésia completa relativamente àquilo que foi o seu envolvimento num conjunto de situações que levaram de facto a que em maio de 2011 o país tivesse que assinar um termo quase de rendição perante os credores internacionais. Mas isso, o Senhor já não tem memória para isso porque não lhe convém, não lhe convém, permitem-me dizer isto. Mas também relativamente, há muita amnésia relativamente ao que é dito aqui, que é uma coisa fantástica, perguntas concretas, o meu colega José Silvano pergunta-lhe sobre os atrasos de fundos comunitários às ações empresariais e o Senhor Ministro responde com os incêndios. O meu colega António Costa e Silva coloca-lhe uma questão concreta de um projeto de resolução aprovado por esta Assembleia da República relativamente a Jerumenha e o Senhor é incapaz de dizer se vai ou não vai cumprir esta deliberação da Assembleia da República. É disto que se trata. Não é trabalhar com as câmaras, com não sei o que, ou será que os projetos de resolução são mal dirigidos? Será que todos nós temos de deixar de recomendar ao Governo, neste caso no que diz respeito à sua pasta, coisas a fazer porque não é nada consigo? São questões muito concretas, o Senhor Ministro, que de facto é pena que não responda, mas não respondeu ainda, também já foi questionado várias vezes, coisas muito concretas relativamente aos fundos comunitários. Eu volto a repetir, garanto hoje aqui que não saia um cêntimo das regiões mais pobres para as regiões mais ricas, garanto ou não que não saia um cêntimo dos programas regionais para os programas temáticos, garanto ou não que não saia um cêntimo das empresas para outras áreas temáticas. Perguntas concretas foram feitas aqui que pensávamos nós que o Senhor Ministro da Economia, se não fosse de facto um Ministro residual e amnésico, conseguiria responder à uma Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhor Deputado. Sra. Deputada, Sra. Deputada.